Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, da quarta semana da quaresma. O texto de hoje se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, nos versículos de 8 até o 15, que nos diz assim Isto diz o Senhor, eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos Para restaurar a terra Para distribuir a herança dispersa Para dizer aos que estão presos Saí E aos que estão nas trevas Mostrai-vos E todos se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreas se abastecem Não sentem fome nem sede Não os castiga nem o calor nem o sol Porque o seu protetor toma conta deles E os conduz às fontes d'água Farei de todos os montes uma estrada E os meus caminhos serão nivelados Eis que estão vindo de longe Uns chegam do norte, do lado do mar E outros da terra de Sinim Louvai, ó céus Alegra-te, terra Montanhas Fazer e ressoar o louvor Porque o Senhor consola o seu povo E se compadece dos pobres Disse Sião O Senhor abandonou-me O Senhor esqueceu-me de mim Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno A ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti Amados irmãos e irmãs Nós estamos aqui no texto Do profeta Isaías Entre o capítulo 40 e o capítulo 55 Que é o chamado Segundo Isaías Que tem como foco A realidade do povo de Israel Que estava ali no exílio babilônico E aí é por esse motivo Que você vai perceber No versículo 8 O profeta falando que Deus escuta E atende os seus pedidos E ajuda-os No contexto da salvação Isso porque o povo estava começando a achar Que Deus não mais os escutava Que Deus não tinha misericórdia deles Que Deus os havia abandonado Que Deus os havia esquecido E por aí vai O profeta quer corrigir essa visão equivocada De um Deus que nos abandona De um Deus que nos esquece De um Deus que está alheio Às nossas realidades E aí, quando nós vamos analisando o texto Vai dizer assim pra gente Que Deus preserva eles O povo de Israel Para que ele seja um elo de aliança Para restaurar a terra Para distribuir a herança Amados irmãos e irmãs Eu acho isso muito bonito Porque a gente tem que entender Que isso que está valendo Para o povo de Israel Vale para toda a igreja O nosso chamado É restaurar o mundo O nosso chamado É olhar para o mundo Com os problemas que ele tem Com visões equivocadas Com tudo errado E nós sermos sal e luz no mundo Ajudando a mudar a terra Ao mesmo tempo Para distribuir a herança Ou seja, a grande herança Que é o amor de Deus Por cada um de nós Não importa qual a realidade Que você vive Você também precisa Mostrar ao mundo O grande amor que Deus tem Depois Ainda continuando o texto Até fala daqueles Que estão presos Daqueles que estão nas trevas A gente começa a perceber Que é como se o texto de Isaías Começa a mostrar O mundo novo Que nós precisamos criar Isso faz todo sentido Com a paresma A paresma é preciso Ter gestos concretos Desta nossa conversão interior É preciso com que Eu busque Transmitir para o mundo Em gestos práticos E concretos Tudo aquilo que a gente Tem experimentado Com o nosso Senhor Jesus Cristo Mas eu quero ir Para a parte final agora E eu quero fazer Inclusive uma partilha Com vocês Sempre que Eu fazia visitas À cadeia Eu ajudei A pastoral carcerária Durante quase um ano A gente geralmente Pegava muito esse texto Versículo 14 Versículo 15 Que fala Do povo de Deus Falando Deus os esqueceu Eu lembro que eu falava Sempre para os nossos irmãos Que estavam ali presos Que mesmo que eles Estavam naquela prisão Afastados do mundo Sem muito contato Com suas famílias Deus nunca os esqueceu Mesmo diante Dos pecados que eles tinham Dos crimes que eles cometeram Porque eu não olhava Para eles Com olhar de quem Acha que eles são inocentes Errou Infelizmente Existe um preço a pagar Mas que o amor de Deus Não cessa De cada um deles não A mesma coisa Vale para nós Quantas vezes A gente acha Que Deus nos abandonou Que Deus nos esqueceu Quantas vezes A gente fica inquieto Preocupado demais Mas Como o próprio texto diz Uma mãe nunca esquece O filho Mas mesmo que essa mãe Chegue a ser tão ruim Ao ponto de esquecer E abandonar o filho Deus Não nos esquece E é com essa certeza Amado irmão e irmã Que eu quero convidar você A experimentar esse amor de Deus Esse amor de Deus Que jamais nos abandona Esse amor de Deus Que compõe o nosso coração Que nos impele A amá-lo A adorá-lo Estar junto dele Todos os dias de nossas vidas Espero que você tenha gostado Desse estudo Desta reflexão Eu te aguardo daqui a pouco Aqui no canal Para o estudo também do Evangelho Até já Tchau Tchau Tchau